Eu acho que esse cenário que a gente vai conversar agora, ele é totalmente surpreendente, tá? Ele é surpreendente de todas as partes. Quando o Luiz Felipe Scolari deixa o Atlético pra aceitar uma proposta do Atlético Mineiro, além de toda a questão de ética, além de toda a questão de, cara, saber que ele deveria ter agido diferente, foi uma surpresa. O Atlético foi pego de surpresa, acho que o resto da comissão técnica foi pego de surpresa, ninguém imaginava que o Filipão sairia do Atlético naquele momento. Quando o Paulo Turra foi demitido pelo Alexandre Matos, depois da saída do Filipão, também foi uma surpresa pro Turra. Quem viu a entrevista do Paulo Turra no Sport TV, ficou muito claro que ele esperava tocar o trabalho dele no Atlético, independente da permanência ou não do Filipão, e acho que eu queria ter visto um pouco do Turra sem o Filipão. É um sentimento que eu tenho, não que o Turra deveria ficar, mas eu queria ter visto um pouco mais do Turra sem o Filipão. O Wesley Carvalho não imaginaria que esse cargo pudesse cair no colo dele nesse momento da temporada. Eu acho que pro próprio Wesley, acabou sendo uma surpresa assumir o Atlético, nem que seja por um, dois jogos, em um momento sensível. Tá chegando decisão de Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, todo jogo é muito importante, então o Wesley vai ter uma oportunidade de mostrar o trabalho dele. Nesse cenário de tantas surpresas, nesse cenário de tantas situações que realmente deixam a gente sem saber o que falar, a situação do Filipão, por exemplo, é um desses casos, eu acho que a gente pode contar com uma surpresa muito positiva, que é o bom rendimento da equipe com o Wesley Carvalho, e principalmente a manutenção de o Wesley Carvalho como treinador do Atlético. E essa demissão, essa manutenção do Wesley, ela depende das ideias do Wesley, ela depende da relação que o Wesley vai conseguir manter com o grupo de jogadores, isso tudo é verdade. Se o Wesley chegasse com ideias pobres, ele não convenceria o grupo de jogadores, que nesse primeiro contato deu uma resposta muito positiva, e sem ter também a aprovação do grupo de jogadores, seria muito difícil ele continuar no cargo. Mas, mais importante do que as ideias, e mais importante do que o grupo de jogadores aprovar ou não o Wesley, são os resultados. O trabalho do Filipão deixa isso muito claro, porque o trabalho do Filipão, até percebendo a imprensa nacional falando do trabalho do Filipão do Atlético, ninguém fala das ideias, ninguém fala da maneira como os jogadores desaprovavam o que o Filipão fazia. Todo mundo fala dos resultados, todo mundo fala da campanha da Libertadores de 2022, todo mundo fala da campanha do Paranaense de 2023, onde a gente acaba sendo campeão invicto ali com o Paulo Turra no comando, a campanha no Campeonato Brasileiro do ano passado, onde a gente se classifica de forma direta para a Libertadores. Parece que para a imprensa nacional, o Atlético e o atleticano têm que aceitar o que tiver. Ah, o Filipão conseguiu entregar a esse time do Atlético resultados positivos. Conseguiu, verdade. Mas o Filipão tinha o melhor CT para ele, o Turra tinha o melhor CT para ele, tinha um elenco muito bom, competitivo, um elenco que, querendo ou não, teve o maior investimento da história do clube. Então o Filipão não fez nenhum favor para o Atlético. O Filipão teve todas as condições de trabalhar, entregou bons resultados, entregou um desempenho insuficiente. E agora a missão do Wesley é exatamente essa. É partir desses bons resultados do Filipão e conseguir entregar também um bom desempenho. As ideias, eu acho que são mais próximas do bom desempenho que a gente não viu com o Filipão ou viu em pouquíssimos momentos. A ideia de um Atlético agressivo, a ideia de um Atlético vertical, a ideia de um Atlético que valorize a posse de bola. A teoria do Wesley, ela é muito boa. A teoria do Wesley, ela é empolgante. Só que no futebol, teoria sem prática é só teoria. E eu acho que o Atlético tem um exemplo muito bom disso na história recente do clube, que se chama Fernando Diniz. Fernando Diniz era uma teoria ótima, só que ele não conseguiu se provar na prática. Wesley Carvalho tem uma teoria ótima e o desafio de se provar na prática. Wesley não é qualquer treinador. Wesley tem uma história muito, muito, muito expressiva na base do Palmeiras. Aí você vai me falar, futebol de base e futebol profissional tem uma diferença enorme. E eu vou concordar com você. Mas a partir do momento que a gente entende o impacto dos jogadores que trabalharam com o Wesley no grupo do Abel Ferreira durante os anos, eu começo a olhar com um olhar mais especial pra ele. O impacto em Patrick de Paula, o impacto no zagueiro Renan, campeão da Libertadores, o impacto em Gabriel Verão, o impacto em Gabriel Menino, o impacto em Gabriel Silva, o impacto em Danilo. Então, assim, o treinador, no final das contas, ele precisa ser campeão. O Wesley conseguiu bons resultados, conseguiu até tripes coroas, se eu não me engano, na base do Palmeiras. Mas isso aqui eu valorizo demais. Porque pra ganhar jogos, talvez você não precise de tanto. Mas pra criar um time vencedor e pensar num projeto de longo prazo, você precisa impactar jogadores. Que os jogadores melhorem na sua mão, que os jogadores se encontrem na sua mão, que os jogadores se sintam mais à vontade na tua mão. E não é de um dia pro outro que isso vai ser feito. Por isso que o Wesley precisa tanto dessas vitórias pra que ele possa permanecer. Pra que ele possa receber o voto de confiança da diretoria. O Wesley, ele tem uma missão de não só convencer a diretoria, convencer a torcida, convencer os jogadores. Mas ele tem uma missão, até com ele mesmo, de se provar. Eu tô preparado pra assumir um cargo de relevância. A proximidade dele com o Alexandre Matos pode ser um fator positivo. Mas, como eu falei, em campo é que a gente vai entender. E nessa quarta contra o São Paulo, jogo difícil, jogo fora de casa, não sei se é um jogo que a gente vai poder concluir muita coisa. Mas, se você pudesse me perguntar o que eu gostaria de falar pra vocês em relação ao Wesley, vai ser dito. Mas vai ser dito depois de eu indicar essa odd aqui pra vocês. Eu sempre indico essa odd, cara. Pra mim, é o melhor mercado da KTO. A gente sabe que a KTO tem os melhores mercados das apostas esportivas com as melhores odds. Então, é o seguinte. São Paulo devolve a aposta. Se o São Paulo ganhar, o dinheiro que você investiu na KTO, você recebe de volta. Aí você tem que escolher entre o resultado de empate e o resultado de vitória do Atlético. Eu botei aqui vitória do Atlético porque eu realmente acredito que o Atlético pode surpreender por todo esse astral, por toda essa necessidade do Wesley, por toda essa necessidade de vencer o jogo. Então, eu não acho impossível o Atlético ir no Morumbi e ganhar o jogo. Eu resolvi arriscar. Você vai resolver arriscar na KTO. Se resolver, não lembra, não esquece de usar... Não lembra. Não esquece de usar o código 3 pontos, tá? É um código que te dá 20% de bônus no primeiro depósito. Fechado? Combinadíssimo? Lembra disso. Show de bola? Essa é a nossa enquete, essa é a nossa odd em foco do dia de hoje. E voltando a falar sobre o Wesley, é um treinador que ele vai precisar impactar nos jogadores. Ele vai precisar melhorar os jogadores. Porque o Filipão, querendo ou não, em algum momento pode até... A gente pode ter até acompanhado o efeito do Filipão em alguns jogadores que realmente cresceram, começaram a jogar melhor, só que esse impacto ele não se sustentou. Então, vendo a lista de jogadores que melhoraram no Palmeiras e conseguiram fazer essa transição e ser importante para o elenco do Abel Ferreira no principal, eu tenho muita expectativa que o Wesley melhore os jogadores do Atlético. O Wesley tem a missão de melhorar o Kelvin, o Wesley tem a missão de melhorar o Eric, tem a missão de melhorar o Christian, o Terence, o Vitor Bueno, o Vitor Roque, o Canobi, o Coelho. O elenco do Atlético, ele tem uma pessoa que potencializa eles. E essa pessoa é o Fernandinho. Mas se você tiver uma liderança dentro de campo com a capacidade do Fernandinho, se você tiver uma liderança fora de campo com boas ideias e com esse impacto positivo que o Wesley já demonstrou tem em outro trabalho, eu acho que vai ficar ainda mais provado que além dos resultados que o Atlético pode ter um treinador que o Atlético sonha. Porque o treinador ideal que o Atlético sonha não é um medalhão. O treinador ideal que o Atlético sonha e que o projeto do Atlético sonha é um treinador jovem, um treinador pra construir uma história no Atlético e o Wesley seria esse perfil. Mas repito, nada disso faz sentido se as vitórias não forem importantes, se as vitórias não acontecerem, se o Atlético não sustentara os resultados. Foram os resultados que sustentaram o trabalho ruim do Filipão. Foram os resultados que sustentaram o trabalho ineficiente da antiga comissão técnica. E esses são os resultados que vão sustentar o trabalho do Wesley Carvalho. Mas a gente precisa desse plus. Não dá mais só pra falar de resultado. Tem que falar de desempenho, tem que falar de ideias, tem que falar em jogadores potencializados, tem que falar no impacto do treinador no jogador. Me vem muito na cabeça o que o Bielsa fala. O Bielsa, treinador da seleção uruguaia, inclusive acabei de ver o Uruguai e Cuba com o Canobi em campo, ele fala. Eu tenho a missão de potencializar jogadores, mas eu também tenho a missão de potencializar seres humanos. E eu acho que tá na hora de seres humanos serem potencializados e a gente vê esse reflexo em campo. Tava um clima muito pesado, tava um cenário de infelicidade muito grande dentro do Atlético Paranaense. Esse cenário ele pode mudar. Depende do Wesley, depende dos jogadores, mas principalmente depende dos resultados.